Oi gente, tudo bom com vocês? Meninas, tá chegando o final de ano aí, né meninas? É uma etapa que a gente fecha, né, de um ano pra renovação, esperança e desejo para o outro, né? Então hoje eu vou fazer um tutorial aqui muito especial de make, de virar de ano, tá bom? De final de ano pra vocês, muito legal. Eu vou dizer qual é a cor que eu escolhi pra esse tutorial, tá bom meninas? Que é o que eu desejo pra esse ano de 2021, tá bom? Porque o 2020 a gente tem que selar, tá bom? Tem que esquecer, porque foi muita coisa ruim que aconteceu nesse 2021, coisa ruim pra outros já não aconteceu muita coisa ruim, mas foi onde que essa doença, essa covid-19 apareceu aí e mudou toda a nossa rotina, mudou todo o nosso comportamento com relação a essa doença, não é isso? Então assim, eu vou tá fazendo passo a passo pra vocês aqui dessa make, muito simples, tá? E vou tá contando um pouquinho dessa história do ano que passou pra a esperança de coisas melhores, a esperança de que essa vacina possa vir pra tá, né? Imunizando todos nós, que a gente fique protegido dessa doença, né, maldita, que é essa covid-19, que acabou devastando muita gente, levando muita gente, tá bom? Acabou traumatizando pessoas também, assim, fez com que a nossa cabeça mudasse e também tem um lado bom disso tudo, né? que nos ensinou de uma forma muito ruim a gente dar mais valor às pessoas, dar mais valor à família, né? Dar mais valor às coisas simples da vida, né? Ficar um pouco mais dentro de casa, então tudo serviu como um... Teve uma dosagem, né? De uma coisa negativa e uma coisa positiva, né? Então assim, serviu de lição pra gente do que eu achei desse 2020 e o que eu espero do 2021, tá bom? Então eu vou tá fazendo aqui já a preparação da minha pele e vou tá passando pra vocês um pouquinho do que eu achei, do que aconteceu comigo, tá bom? De como foi pra mim esse ano de 2020, tá? Eu vou tá usando, meninas, essa cor aqui, ó, a verde. Escolhi a verde porque verde é a esperança de dias melhores, de ano melhor, de vida melhor, de renovação, né? De esperança de que tudo que foi de ruim, que passou esse ano seja diferente, só de coisas boas, porque chega de coisa ruim, né, meninas? Chega de doença, chega de tudo. Então eu tenho esperança, muita esperança de que essa vacina vai vir pra aqui ou pro Brasil. Eu tenho esperança de que a gente vai tomar essa vacina, de que essa doença aos poucos vai desaparecendo. Eu sei que a máscara vai ser cotidiano nossa, mas a gente vai continuar sim, porque a gente precisa sim tá continuando usando a máscara, mesmo com a imunização, mas eu acredito em dias que a gente foi muito pesada, né, meninas? Então assim, eu vou tá fazendo aqui uma make, tá? Uma make aqui. A gente crê muito em Deus, né? As minhas preces com Deus, minha conversa com Deus era constante pra proteger a minha família, proteger as famílias brasileiras. Então assim, eu sempre pedi para que essa doença não entrasse na minha família, né? Eu sei que teve muita gente que perdeu doentes queridos, né? Foi um ano de... Pra algumas pessoas foi um ano muito bom, né? Pra algumas pessoas também foi um ano muito triste, não é? Foi um ano muito triste, um ano de percas, né? Foi um ano de percas, de muitas percas. Então foi um ano de dosagem, né, gente? E um ano que eu aprendi muito, né? Se eu já dava importância demais, se eu já me importava demais com minha família, foi um ano que eu aprendi que a gente tem que amar muito mais ao próximo e dar valor a um simples abraço, a um simples eu te amo, dizer eu te amo sempre pras pessoas que estão perto da gente, valorizar na verdade, né? A companhia, a presença, porque às vezes no mundo de corre-corre, de trabalho, de tanta coisa a gente não dá importância, né? As coisas simples. Às vezes a gente fica focando tanto em dinheiro, tanto em ter as coisas que a gente acaba esquecendo que existem coisas mais importantes, né? Existem coisas mais importantes a gente priorizar nessa vida, que é a família, os amigos, né? Então foi um ano assim que eu aprendi demais, tá bom? Eu aprendi demais e eu escolhi essa cor verde pra tá fazendo hoje pra vocês porque é um ano pra mim, eu quero muito que 2021 se inicie com cada um, cada um de nós com esperança no coração de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, porque realmente passa, tá? Que essa vacina chegue pra imunizar a gente, para que a gente se sinta um pouco mais confortável, né gente? Pra mim foi um ano de muita mudança, sabe? Eu tive pessoas perto de mim que pegaram essa doença, pessoas perto, que eu digo assim, pessoas que eu conheço, tá? Que pegaram essa doença, pessoas que conheci também, que infelizmente morreram com essa doença, tá bom? Então foi um ano muito difícil, né? Um ano pra mim de muito medo, no início da pandemia mesmo eu tive muito medo, eu pensei até que eu ia ter síndrome do pânico porque eu tinha muito medo de pegar essa doença, de meus filhos pegarem essa doença, porque é uma doença que a gente não conhece, né? A gente não sabe direito o que é essa doença, então assim, foi um ano pra mim muito complicado, mas também foi um ano em que eu mudei bastante, tá bom? Eu passei a dar muito mais valor à companhia, né? Ao abraço, à minha família, meus sobrinhos, à minha mãe, tá? Então assim, pra mim foi um ano de aprendizado, tá? Pra mim foi um ano de aprendizado, eu aprendi bastante, tá bom? Eu sei que pra vocês também foram assim, tá? Aconteceram coisas boas também, assim, pessoal pra mim, eu tive também algumas conquistas, foi um ano que eu me descobri como blogueira, foi um ano que eu me descobri como blogueira, eu não sabia que eu tinha esse dom de fazer vídeo, de ser blogueira, aí eu me descobri como blogueira, foi um ano pra mim de desafio, sabe? De desafios pra mim, tá? E espero que esse 2020, espero que mude, né? Eu espero que a esperança venha, que reine aqui nos nossos corações, que essa vacina venha, tá bom? Que venha pra nos imunizar, pra cuidar dos nossos idosos, né? Porque, gente, foi muita coisa que aconteceu esse 2020, viu? muitos acidentes também, se a gente botar na balança o que aconteceu, tá? Esse 2020 é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo, então, assim, se viu pra mim, pra mim pessoalmente, foi gratidão, aprendizagem, tá bom? Eu aprendi muito, 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 muito mesmo, tá? Aprendi demais com as coisas da vida, né? E se eu não dava valor a algumas coisas, mínimas que sejam, eu aprendi a dar valor, tá? Então, foi um ano pra mim de aprendizagem, me ensinou muita coisa, sabe? Me ensinou muita coisa. E assim, o que eu espero pra esse 2020, eu espero realmente que esse 2020 seja um ano de esperança, eu espero que esse 2020 seja um ano de renovação, seja um ano de reconstrução, né? Que nossas vidas possam se reconstruir, tá? Que nossas vidas, com toda a dor que a gente passou, porque eu sei que do outro lado teve alguém que perdeu alguém com essa doença, que às vezes perdeu com outra doença também, que teve outras coisas, assim, eu espero que pra mim, pra minha família, pra todos nós, pra você que tá do outro lado aí, seja um ano de renovação, de conquista, de paz, que Deus brote paz no coração de vocês, que vocês nunca percam a esperança de dias melhores, tá bom? E que vocês botem Deus acima de tudo, tá? Porque nessa vida a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então assim, vamos viver hoje, vamos abraçar hoje, vamos amar hoje, vamos dizer eu te amo hoje, vamos ligar, vamos fazer aquela ligação, tá? Vamos perdoar, vamos abraçar mais, vamos ter mais pensamento positivo, vamos desejar o bem mais hoje, sem pensar no amanhã, sabe? Porque foi o que essa doença, né? Que esse 2020 passou pra mim, que a gente não sabe de nada, que a gente, que a vida é uma caixinha de surpresa, né? E que tudo se renova, né? É por isso que eu tô usando hoje essa make aqui verde, eu acho que tem tudo a ver, tá bom? Com o que eu queria fazer hoje pra vocês aqui, tá? Então é isso que eu peço, é esperança, tá bom? De dias melhores, tá bom? Vou dar uma esfumada aqui nesse verde, eu vou usar aqui, vou dar uma esfumada aqui rápida, só pra não ficar tão marcado, tá bom? Eu escolhi esse verde por isso, tá? Eu espero que seja um ano de conquista, de melhoras pra vocês, pra todos nós, e foi um ano, com todos os acontecimentos ruins, como eu já tinha falo, foi um ano que me fez blogueira, né? Então eu agradeço muito, muito, muito a Deus por isso, agradeço a Deus por minha família ter tido o livramento, tá bom? E assim, gente, agradeço sempre, a gratidão é um sentimento que nos engrandece, sabe? A gratidão, seja grato por tudo, até pelas coisas ruins que aconteceram na vida de vocês, sejam gratos, porque tudo tem um porquê, né? A gente aprende com tudo, a vida nos ensina com tudo, então eu desejo muito que seja um ano pra vocês de conquista, de reconstrução, que o que foi de ruim, vocês conquistem, se reconstruem, se renovem, tá? Mas nunca perca a fé em Deus, a esperança que tudo vai dar certo, que tudo vai mudar, que tudo teve um propósito pra nos ajudar, que de uma coisa ruim a gente sempre aprende uma coisa boa, tá? E a gente se evolui, na verdade esse ano pra mim foi um ano de evolução, de aprendizado, sabe? E de gratidão também, porque eu agradeço muito por não ter tido essa doença, por minha família não passar por essa situação e eu acredito em Deus que quem passou por isso, tá? Que Deus bote uma luzinha de fé, de esperança, de conforto, de abraço e que sinta-se abraçado e confortável por mim, tá? Assim, é... Eu sou nova aqui no canal, mas, sabe, eu agradeço muito a vocês que tiram um tempinho de vocês pra poder estar aqui no meu canal me visitando, tá bom? Pra mim é uma gratidão, sabe? É... Eu nem sei o que falar pra vocês, tá? É o que eu digo a vocês, de uma coisa ruim eu evoluí, né? Eu passei a ser blogueira e tá fazendo vídeo aqui pra vocês, tá bom? Esperança, meninas. Esperança de... De que tudo vai melhorar, né? É por isso que hoje eu optei em tá fazendo uma make... Tá fazendo uma make verde... Pra vocês, tá? Por isso que hoje eu optei por tá fazendo uma make verde pra vocês. Eu vou poder ter vontade de tá fazendo um vídeo assim pra vocês. É... De tá fazendo make que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no canal. Tá preparando uma make e batendo um papo com vocês. E eu quero que vocês, meninas, se inscrevam no canal, tá bom? Um pedido que eu faço a vocês. Que vocês se inscrevam aqui no canal, tá bom? Que seja um ano de esperança pra cada uma de vocês. Que seja um ano de esperança, de paz, de conquista, de muita saúde pra cada uma de vocês, pra cada uma de vocês, tá bom? E é isso, tá? E que vocês... É... Superem, né? Todas as coisas ruins que teve que acontecer, tá bom? Que vocês superem, tá? Eu já adiantei aqui, tá bom? Passei a base. Agora eu tô passando aqui um rímel, tá? De um lado a outro. Tá, gente? E vamos conversando. Vamos bater um papo, tá bom? O que vocês esperam pra esse ano de 2020? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham muita saúde. Que vocês realizem os sonhos de vocês, todos os sonhos de vocês. E que vocês continuem sempre felizes e pensando sempre positivo. Acreditando sempre em Deus e que tudo vai dar certo, tá bom? E que 2021 vai ser um ano de conquista. De renovação e conquista, tá? E que as coisas ruins que aconteceram em 2020 Fiquem lá atrás. Que a gente possa enterrar, né? Literalmente. Que a gente esqueça que esse ano de 2020 aconteceu. Né? Foi um ano muito triste pra algumas pessoas. E comenta lá, meninas, o que vocês desejam desse 2021, né? O que vocês querem, né? De 2021. O que vocês desejam pra vocês de 2021. Eu desejo pra vocês, de verdade, que vocês concretizem o sonho de vocês. Aquele sonho que não deu pra concretizar 2020, né? Por ser um ano muito carregado de muita coisa que aconteceu, gente. Foi um ano muito difícil, né? Pra algumas pessoas. E eu quero muito que vocês sejam felizes e que vocês continuem aqui no meu canal. Vendo, participando aqui da minha vida, tá? Que, pelo menos, de alguma forma, o meu canal, o meu conteúdo traga pra vocês um pouco de conforto, né? De coisas boas, de esperança. Como eu tô fazendo a make agora verde, que é esperança, simboliza esperança, né? De dias melhores, né? Que aquele sorriso, aquela gargalhada que ficou entalada 2020, que a gente possa dar 2021. Que aquele abraço que a gente não deu, a gente possa dar em 2021. Sinceramente, eu espero de coração que esse 2021, pra gente, seja um ano melhor, um ano melhor, um ano de realizações. E que tudo de ruim que passou, fique lá atrás. Que 2021 seja só ano de coisas boas. Porque eu acredito que quando a coisa tá muito ruim, é porque lá na frente tá vindo coisas boas e maravilhosas pra todos nós. Então, eu espero que esse ano de 2021, 2021, eu acredito, eu espero e acredito que vai ser um ano muito melhor. Vai ser um dos melhores anos pra mim, eu tenho fé, vai ser um dos melhores anos pra mim e um dos melhores anos pra todos vocês também. Espero que tudo de bom aconteça nesse ano de 2021. Começando pela liberação dessa vacina, tá bom? Pra gente ficar um pouco mais despreocupado com relação a essa doença, tá bom? Espero que a gente esqueça definitivamente dessas coisas ruins. Que 2021 seja o ano de renovação, de reconstrução, sabe? De renovação de tudo que aconteceu de ruim, passa a ser de coisas boas, né? Porque é civil também pra gente como aprendizado, tá meninas? Então, espero muito que seja um ano diferente pra todos nós e que a gente tenha muita saúde. Muita saúde acima de tudo, saúde. Porque com saúde, a gente conquista muita coisa. Com saúde de Deus, a gente só precisa disso. Saúde de Deus. Então, o resto vem, né? Então, que seja um ano de esperança. É por isso que hoje eu tô fazendo essa make verde. Porque eu acredito que vai ser um ano de esperança, de renovação, de coisas boas, sabe? De sorriso, daquele abraço, aquele aconchego, aquela visita de final de semana a uma avó, uma avó, um tio, uma tia mais idoso. Que é aquela visita que a gente deixou de fazer durante quase um ano de pandemia. Que a gente possa fazer em 2021, tá bom? Que a gente passe mais a dar valor à família. Que a gente se reúna sempre. Que a gente abra mão de muita coisa pra dar aquele abraço, pra dizer como eu te amo. Pra fazer uma ligação, pra dizer que gosta, que quer perto de você. Que a gente dê mais valor a essas pequenas coisas, né? Que é nessa hora que a gente vê que nada significa mais do que a família, do que o amor, do que os amigos, né? Do que tá perto da família. Então, eu espero que seja um ano assim, né? Porque eu acredito que todos nós aprendemos com essas coisas ruins que aconteceu em 2020. E que 2021 vai ser um ano muito melhor pra gente. Eu acredito nisso, tá bom? Que a gente sele das nossas vidas todas as coisas ruins, né? Que a gente sele e esqueça. A verdade é essa, né, meninas? Então, não esquece, viu, meninas? Comenta lá o que vocês esperam pra 2021, tá bom? O que vocês desejam pra vocês em 2021. E como foi 2020 pra vocês, tá bom? Pra mim, foi um ano de aprendizagem. E de medo também, né? Porque com tanta coisa ruim que aconteceu, a gente começa a ficar com medo, né? Então, ainda mais a gente que tem filho. Então, pra mim, foi um ano de medo e muita aprendizagem, tá? Eu aprendi muito. Aprendi a dar valor. Se eu já dava, eu aprendi a dar muito valor a pequenas coisas. Que são isso que vale pra nossa vida. É isso que a gente leva pra vida da gente. E que a gente bote mais brilho no nosso dia a dia, né, meninas? Que aquele sorriso que deixou de dar, né? Que tava engasgado. Com tanta tristeza, tanta coisa ruim. Que esse ano de 2021 a gente possa dar, né? É isso que eu desejo pra vocês. Brilho, muito brilho. Que seja um ano de renovação, tá? Que a escuridão passe, né? Que a gente aprenda com esse ano as coisas. Aprenda com tudo que é de ruim. Porque é assim, né? A gente evolui. Né? Infelizmente, a gente teve que passar por tanta coisa ruim. Que sirva de aprendizagem pra gente, não é? Que seja um ano melhor. Que seja um ano muito melhor pra gente. Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu resolvi tá fazendo esse tutorial diferente pra vocês, tá bom? Me arrumei aqui, botei a roupa verde. Porque hoje eu tô representando a esperança. É o que eu desejo. Esperança pra esse ano de 2021. Que vocês tenham esperança sempre em Deus. E que vai ter dias melhores. Que esse ano vai ser um ano diferente pra gente. Um ano de só felicidade e realizações. E que também se viu de aprendizagem pra gente passar o 2021 muito melhor do que a gente era em 2020, tá bom? Então assim, espero que vocês sejam muito felizes. Que vocês tenham saúde, tá bom? Que vocês realizem seus sonhos. Que você abraça os seus familiares. Porque eu acredito que esse ano a vacina vai vir. A gente vai ser muito feliz. Coisas boas estão por vir aí. Porque eu acredito que depois de um terremoto, um marimoto que foi esse 2020 aí. Vai vir a calmaria. E tudo vai dar certo, tá bom? Então eu espero que vocês continuem aqui no meu canal. Me acompanhando, tá bom gente? Entrando nesse meu canal. Assistindo meu vídeo. Tendo aquele like. Se inscrevendo sempre no canal, tá bom? E se depender de mim, vai ter só autoestima e coisas boas. Então eu espero que vocês sejam muito felizes, tá bom? Que vocês fiquem aqui, tá? E pense sempre. Existe esperança pra tudo. Pra tudo nessa vida. E que tudo vai dar certo. Acreditem. Que tudo vai dar certo, tá? Que tudo se viu como aprendizado. E que a gente vai ser muito feliz. E que a gente vai superar tudo isso sim, tá bom? Que nada melhor do que um dia após o outro, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Feliz 2021 pra vocês, pra todos vocês aí, pra família de vocês, pra minha família, tá bom? Feliz 2021 pra todos nós. Que seja um ano de esperança, tá bom? De esperança e que tudo vai dar certo, tá? Beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.